Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax, seu filho Seu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Era touca e tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era touca e tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Oh 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 Festa do HC, 5.0, estoura, vai! Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vai insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar, sou ex dela, atual idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilando, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, é lá por aí, livre pra voar Tão linda, não vai insultar, aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo, o burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Não tem volta, sou ex dela, atual idiota Eu não sou de ficar, mas de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que é ser Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor que não falei Do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Ai, 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 boca minha Alô meu amigo moral, cleiton, cd, espancadão Samuel, divulgações, paredão dos primos Paredão, petezão Eu não sou de ficar, mas de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo tá difícil Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor que eu não falei Do nosso cobertor Sentimento proibido Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha, domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Mateus, atualizações, o Dorado e Japaratuba Flavinho, atualizações, João da Mídia, Luís da Mídia